O colegiado da Comissão de Assuntos Municipais se reuniu de forma híbrida na manhã desta quarta-feira, dia 12 de julho. Os deputados discutiram e aprovaram o requerimento de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, vice-presidente da comissão, que solicitou uma audiência pública em Itajaí, com data a ser definida, para tratar do uso do ferryboat que liga navegantes e Itajaí. O objetivo é discutir o acesso às diferentes formas de pagamento, como o PIX, cartão de débito e crédito, e o acesso às gratuidades legalmente instituídas. É inconcebível que, em pleno ano de 2023, com tantas modalidades de pagamento, uma operação pública de serviço público, que presta um serviço de itália pública, só aceite dinheiro vivo e constranja aquelas pessoas e impeça aquelas pessoas que não têm o dinheiro vivo consigo a utilizar o sistema que é necessário para os seus deslocamentos. É um absurdo, é um desrespeito. Então, o objetivo da audiência pública é realmente colocar esse tema à tona, para cobrar da agência reguladora e da Secretaria de Infraestrutura, em primeiro lugar, a determinação imediata, para que essa empresa possa aceitar todos os meios de pagamento. E também, para garantir aqueles direitos previstos em lei, como é o caso, por exemplo, dos pacientes renais crônicos e pessoas que têm alguma deficiência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.